Madrigal de Paulo Henrique Esbrito Desista, não vai dar certo. O mundo é o mesmo desde sempre. Desejo é uma coisa cega. Desista enquanto é tempo. As mãos não sabem o que pegam os pés. Vão aonde não sabem. As cartas estão marcadas. Vai dar desgraça na certa. O mundo é sempre a esmo. Desejo é uma porta aberta. Desista que a vida é incerta. Ou, insista, dá no mesmo.